Ixi, e agora? Vamos lá, uma garrafa. É pra falar com o garrafo primeiro, né? Vamos falar do jogo primeiro, depois a gente vai com o José Paes. Primeiro, né, sobre o jogo. Merecida a classificação do São Paulo. O São Paulo, dentro das suas limitações, tem até um elenco de qualidade técnica inferior ao Corinthians, mas o São Paulo montou um elenco de superação. O time se superou em campo, eram dois, três caras dobrando a marcação, coisa muito diferente que a gente não viu no Corinthians. Tanto é verdade que no primeiro gol do São Paulo, você pode observar, estamos falando de futebol profissional, Paulo. E nesse lance aí, você vê que o Juliano e o Paulinho, eles não acompanham a jogada, e quando o Rafinha dá o passe pro Hélio, pega ele sozinho. Pega sozinho, e mais que isso, Paulinho, ele domina, ele ajeita, nem em coletivo, nem em treinamento isso acontece. Então o Corinthians estava desligado no jogo. O Corinthians, esse time do Corinthians, até que se prove o contrário, tá muito bonito pra colocar um pôster na parede. Aí você olha daqui três anos, que timaço, hein? Olha lá, olha só. Olha lá, dá uma olhada, ó. Os dois saem aqui, o Paulinho, ajeitou, bateu o sol. Mas peraí, eles não acompanharam porque eles estão lentos, ou porque eles não estavam ligados? Porque a questão não tá ligado. Você tem que estar tendo. Você tá ligado e não pode estar lento. Você tá tendo. Num jogo como esse, você não pode estar... E outra coisa que o Garrafa mencionou aqui, me chama muita atenção, e eu tinha um treinador que ele falava sempre, dobra a marcação. Claro. E o Rogério Senna tá fazendo muito bem com os garotos. Sempre dobra a marcação no jogador do Corinthians. Às vezes até três. Às vezes até três. E um detalhe, o estudioso, né? O pessoal que vem da Europa, todo mundo é estudioso, né? Pô, será que o Vitor Pereira não sabia que o Renato Augusto não funciona? Isso aconteceu faz 15, 20 dias aí com o Silvinho. Não funciona lá na frente com o Falso 9. Garrafa, quando nós falamos de dobrar a marcação, você de casa, você vai lembrar que no finalzinho, nos últimos cinco minutos, que o Rigoni pegava a bola lá no fundo, o Corinthians não dobrava a marcação. O que que é dobrar a marcação? Ia um jogador, dois jogadores em cima... Então, aí um defensor do Corinthians ia no combate, e o outro ficava olhando. Ficava olhando. E aí o São Paulo ganhou três minutos naquele lance. Falta de pegada no Corinthians inadmissível, Isso aí o treinador tinha que falar? Lógico, lógico. É determinação, marcação. Dá pra marcação, não deixa respirar, Michele. É isso aí. O adversário... Marcação em cima. É pressão, Michele, sabe? Funga no cangote, sente o perfume do cara, ou o fedor do cara, vai pra cima do cara, velho. É isso aí. É isso aí. Bom, contato, entendeu, né? Tem que dar as aulas pro Vitor, hein? Ih, não sei não. Ó, contato direto com o José Paes no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Rogério Senna já tá projetando a final? Boa noite, Mi, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso querido Gazeta Esportiva. Rogério Senna já projetando a grande finalíssima do Campeonato Paulista. Primeiro jogo na quarta-feira no Morumbi. Segundo jogo domingo às quatro da tarde no Allianz Parque. E o Rogério, depois da vitória pra cima do Corinthians, no Majestoso de ontem, falou sobre dois temas importantes. Favoritismo pra essa final e também sobre a data da final. Claro, da grande final do segundo jogo. Claro que naquela ocasião, lá, depois do jogo contra o Corinthians, o Rogério não sabia se o jogo contra o Palmeiras seria no Allianz Parque no domingo, se seria em outro lugar, se seria no sábado. Enfim, a gente ainda não sabia nada. Tava aquele bafafá danado, o Júlio Cazares falando uma coisa, a Leila falando outra. Mas, enfim, o Rogério colocou a opinião dele e falou sobre favoritismo pra esse choque rei. Vamos conferir. Não cumprir o regulamento e jogar no domingo, isso vai interferir mais ainda porque o Palmeiras estará mais descansado, tem um elenco maior também e pode ser também beneficiado por esse espaço de tempo. Então, isso são as correções que a gente tem que fazer no futebol pra que seja um futebol mais igual, mais parelho, mais justo, né? Agora, nós vamos tentar competir, como nós sempre fizemos. Nós não vamos entregar de maneira nenhuma. chegamos até aqui e nós vamos brigar com todas as fãs. Espero que a direção, na parte política, que a federação cumpra o que foi estipulado, de datas, né? E nós, dentro de campo, cabe a gente tentar brigar com uma equipe que acabou de chegar no Mundial Interclubes. Nada mais do que justo e normal, pelo que eles fizeram até hoje, nos últimos dois anos, ser considerado como favorito. Tá, então, a palavra de Rogério Senne, técnico do Tricolaço do Morumbi. Rogério, que busca o seu tetracampeonato estadual, viu, Michele? Ganhou em 2019 e 2020 com o Fortaleza, ganhou no ano passado com o Flamengo e vai em busca do título agora com o São Paulo na temporada de 2022. Um fato curioso, viu, Michele, é que há 30 anos, lá em 1992, Palmeiras e São Paulo também decidiram o Campeonato Paulista. E aí o Palmeiras aceitou jogar no sábado porque o São Paulo tinha que viajar lá para a disputa do Mundial de Clubes em Tóquio, no Japão. São Paulo, que jogou contra o Barcelona, foi campeão naquela ocasião, dois gols do Raí, dois a um. Então, o São Paulo, naquela ocasião, conseguiu ali trocar uma ideia com o Palmeiras e trazer esse jogo para o sábado. Mundo dá voltas, hein, Michele? E olha só, para a gente arrematar essa primeira entrada aqui do São Paulo, Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, viralizou nas redes nas últimas horas porque ele vibrou demais com essa classificação do São Paulo para a grande decisão do Campeonato Paulista. Vamos conferir. Música Música Tá aí o Muricy Ramalho, viu, Michele? Um festival de pis, mas deu pra ver que ele tava feliz demais com a torcida do São Paulo e com o desempenho do time também dentro de campo lá no Morumbi. Daqui a pouquinho eu volto porque hoje o São Paulo se reapresentou aqui no CCT da Barra Funda às 11h15 da manhã, treinou e já tá se preparando aí pra esse primeiro choque rei da próxima quarta-feira lá no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse jogo, viu, Michele? Volto contigo. Valeu, Zé. Brigadão, querido. E aí, essa... Justa, justa comemoração no Muricy, até porque o São Paulo fez uma brilhante partida. O que eu tenho falado é que no primeiro jogo do Clássico e o Vitor Pereira estava como treinador já, não dá pra cometer os mesmos erros, garrafa. No primeiro jogo ele me coloca o Juliano pelo lado direito, tirou o mosquito, colocou... Teve momentos nesse segundo jogo que o Juliano tava do lado direito. Ou seja, se você vê que o William não tá bem fisicamente, coloca ele do lado do Rafinha. Até o Rogério se surpreendeu, ele disse na coletiva que esperava que talvez o Juliano fizesse esse falso 9, eu já não gosto muito. Mas aí ele cometeu um erro que a gente já criticou demais o Silvinho, que era colocar o Renato Augusto lá e não funcionou. Colocar o Renato Augusto de centro avante não faz o menor sentido, que é o melhor meio campo do Brasil. E outra coisa, o Diego Alves tá muito bem, o Léo tá muito bem, então é um jogador e no jogo passado o Renato já sofreu uma pressão, por parte do Pablo Maia, do Nestor, ele não conseguiu jogar. E aí você põe ele como atacante, não dá. Ele errou então nessas configurações, por quê? Ele não conhecia bem o adversário, São Paulo, ou porque ele ainda não tá entendendo o Corinthians. Mas tem que entender, não tem desculpa. Então, o que que é? Eu que tu perguntei a interrogação. Falar pra nós agora que não conhece o adversário, não dá, porque você já jogou contra o adversário. E esse papo aí, essa ideia de passar pano em relação ao time tá cansado, faz uma diferença. Mas o Corinthians jogou na quinta-feira e com uma inhaca desgramada, parecia que tinha comido uma feijoada, foi enfrentar o São Paulo no domingo. Faltou vontade, sim, a boleirada tem que entender que não dá pra jogar com o nome. Do jeito que tá esse Corinthians, tá bom pra colocar num pôster na parede esse time? Você coloca lá, sabe, Paulinho, você coloca lá pôster, você olha, ô William, olha Cássio, cara, o Juliano, é o timaço, mas em campo não tá funcionando, esses caras têm que jogar. Não pode perder três clássicos desse jeito, não pode. Ah, o Gui que tá no suíter hoje, lá na sonoplastia? Marininha manda beijo pro mozão, viu? Marininha mandando beijo, Gui. É, e eu sou o cupido aqui, ó. Então tá bom. Agora que já falamos aí do São Paulo, a gente segue pro outro lado do clássico de ontem. Boa noite, Thiago Salazar. Aí do Parque São Jorge chega mais com essa repercussão da derrota do Timão. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, por aqui, Michele, muita lamentação pela eliminação, mas talvez principalmente pelo fato do Corinthians ter feito dois jogos com intervalo ali de 66 horas, diferente aí do que o Garrafa e o Paulo Sérgio estão comentando, essa questão do desgaste sendo minimizada. Por aqui, o papo é outro. A gente viu lá na zona mista, inclusive na coletiva do Vitor Pereira, eles lamentando bastante essa situação do Corinthians não ter tido condição de competir fisicamente de igual pra igual com o São Paulo. Inclusive, a mudança na escalação, segundo o Vitor Pereira, teve a ver com isso, com essa diferença na preparação física. Mas agora é bola pra frente, o Corinthians estreia dia 5 de abril contra o Always Ready na Copa Libertadores da América. Serão nove dias, então, contando a partir de hoje. Mas hoje, regenerativo, amanhã é folga e um dia vai ser perdido pra viagem pra Bolívia. Ou seja, serão cinco ou seis dias aí pro Vitor Pereira acertar o time, já que em abril não vai ter tempo pra treinar praticamente, né? Vai ter estreia na Libertadores lá a 4 mil metros de altitude e durante o mês de abril tem estreia no Campeonato Brasileiro, dia 10, contra o Botafogo no Rio, tem estreia na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio também, vai ter derby contra o Palmeiras, vai ter duelo com o Boca Júnior no mês de abril, então, promete. Duas dúvidas dentro do elenco do Corinthians pra esse jogo da Libertadores. O Willian, que tá com uma lesão no quadril aqui do lado direito, não se sabe quanto tempo ele vai demorar pra se recuperar, o que é certo é que ele, dentro dessa semana de treinos, vai perder alguns dias, já é certeza. Outra dúvida é o Fagner. O Fagner saiu do Clássico com problema na coxa esquerda e a informação que eu tive, passou por avaliação médica hoje, fez alguns exames e o diagnóstico vem só amanhã. Então, só amanhã a gente vai saber se o Fagner vai ser problema pro futuro breve aí do Corinthians ou não, Michele. Daqui a pouquinho eu volto pra falar sobre Vitor Pereira e duas informações sobre mercado da bola do Timão. Daqui a pouquinho, Michele. Beleza, Thiago Salazar. E aí, agora eu estou lamentando lá. Mas então, eu acho que o Rogério foi muito sincero na coletiva dele, ele fala do favoritismo do Palmeiras e não tá jogando pra galera, o Palmeiras é realmente favorito, o Rogério foi muito claro. E o Vitor Pereira ficar se apegando só nessa história de cansaço, pra mim não convence. Cansar-se de treinar no concurso de treinar. Vamos parar, vamos parar, vamos parar com isso. Será que quando o Vitor Pereira for assinar o contrato, ele não pegou lá, o Corinthians vai disputar o que no ano? Como é que é lá no Brasil? Não adianta reclamar agora. E o São Paulo ganhou em quantos minutos? Em 45 minutos. É isso. São Paulo ganhou o Clássico em 45 minutos. E o Corinthians deu um chute a gol. Todo mundo fala, ah, precisa dar tempo o treinador. Nós entendemos tudo isso. Eu entendo, precisa dar tempo o treinador, mas também não pode cometer os mesmos erros de um jogo pro outro. Então, é isso que nós estamos comentando. E o calendário do futebol brasileiro, certo ou errado, é assim. É assim, vai mudar. Quando ele assinou o contrato, ele sabia. Então, agora tem 10 dias, ah, mas outro machucou a virilha. Faz parte, isso é tudo no pacote, gente. E Corinthians é pressão. Não adianta achar, não, vamos tranquilo. É Corinthians. Tá aqui um cara que fez história lá dentro e sabe. No Corinthians é assim. Um pequeno resfriado em duas horas se transforma numa grande pneumonia. Pois é, mas essa história a gente já sabia que isso ia acontecer. Vocês não sabiam? Já tem que conhecer o Corinthians, conhecer o adversário. O cara precisaria de tempo, não tem tempo. Não vai ser fácil, gente. Bom, seguinte, deixa eu dar um recado bastante.